Fiquei internado no hospital, aqui em Juiz de Matos, e depois, depois por tempo, não estava a trabalhar, estava a terapia profissional, e estava cá internado. Depois houve uma equipa, virou-se de médicos e doutores e assim, para um colega meu, que também estava internado, para ele vir trabalhar para a jardinagem, e ele não aceitou que virem para as doutores, e disse que eu quero ir para a jardinagem. E depois, entretanto, arranjaram-me para a jardinagem, e entrei na jardinagem. Música